Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Hazy e cá estamos com o sexto capítulo do nosso mod Daughters of Ash Eu sei que dessa vez eu demorei um pouquinho mais que o esperado para postar um episódio novo Não foi culpa minha, eu juro E muita gente me cobrou nos comentários, mas cá estamos aqui com o nosso novo episódio E eu adianto pra vocês que esse episódio tá melhor que o último Eu gostei pra caramba, tem coisa nova, tipo, da hora demais E a gente vai ver aqui, neste vídeo de hoje, ok? Descobri muitas coisas sobre o mod, mecânicas e até chefes novos Mas sem querer espoilar muito esse vídeo, vamos começar Deixa o seu like, vocês estão sempre apoiando muito, dando um feedback muito positivo pra esse mod Então deixa o like e ativa o sininho aí que você recebe a notificação de quando sair episódio novo E vamos para a nossa retrospectiva no capítulo anterior É, no capítulo anterior a gente passou por alguns mapas Mas basicamente o principal foco foi ir pra Anur London A gente foi pras tumbas, colocamos o negócio lá pra chamar as gárgulas E assim o nosso Uber pra Anur London finalmente chegou E chegamos lá Anur London tinha várias coisinhas que mudaram de local Porém os chefes em si e algumas coisas nada foram grandiosamente alterados assim Mas o interessante foi que depois do Smug Warnstein A porta lá pra bonitona da Gwynevere tava fechado E a gente não podia falar com ela diretamente só através da porta E assim a gente conseguiu o Lord Vessel que nos dava chance de poder teleportar para outras áreas e outros mapas Só que diferente do original o Lord Vessel dava locais diferentes pra você teleportar Inclusive para de volta de Asylum A gente podia voltar para o Asylum e sem precisar pegar carona naquele corvo lá Que é bem chatinho A gente tava fazendo aqueles malabarismos, aqueles parkour pra ir pra lá E assim eu lutei com um bundão com um demônio lá daquele local Que inclusive lá cheio de rolo chato E foi isso E por último a gente foi tentar acessar a DLC Eu fui para a arena do Sif E tinha outro chefe Que na verdade eram aqueles inimigos que são os gatos transformados em chefes Bem interessante essa mecânica diferente E graças a isso a gente conseguiu acessar a DLC Com um método bem difícil que eu tive que dar uma googlada Mas conseguimos Chegamos na DLC e enfrentei o guardião da DLC Que aparentemente não mudou nada E agora vamos dar continuidade onde paramos Ok guys Eu vou dizer pra vocês que eu acho que a parte Por enquanto que mais me decepcionou desse mod Foi a DLC Ela não tem grandes mudanças Sim, você vai ter aquelas mudanças padrão Inimigos mudam de local Alguns itens vão mudar Você vai encontrar itens diferentes Porém Eu não achei grandes diferenças Enfrentei todos os chefes dessa DLC E eu sinto muito dizer Mas nada altera Enfrentei ali o guardião do santuário no capítulo passado Enfrentei o Artorias Também deu a mesma coisa Ganhei dele Nada diferente E Segui meu caminho para humanos No meio do caminho Inclusive Eu desbloqueei aquela área Que você desbloqueia usando a luz E ali eu consegui algumas humanidades Visto que o colar que a gente conseguiria ali A gente conseguiu antes Devido a mudança do game Tinha aqueles inimigos bem chatos Inclusive aqueles magos bem chatos Mas foi tranquilo ali Depois que eu peguei as humanidades Parti pra poder pular e matar ele Deu tudo certo Tá Outra pequena coisinha que mudou Também foi o Chester de lugar Ele ficou ali perto de um atalho Que a gente pega direto pro abismo Que ele ficava ali na ponte Se eu tivesse olhado um pouquinho A atenção eu teria visto ele antes Mas eu só vi depois que eu ativei o atalho Mas Fora isso Apenas essas mudanças E o Sif também não está em local nenhum do mapa Não achei Procurei nada E também Consegui a chave pra falar com o Gug Lá em cima Falando com ele Foi a mesma coisa A chave tava no mesmo local Eu não cheguei a enfrentar o Calamete ainda E fui direto para o Manus O Manus continua forte do mesmo jeito Porém Sem também grandes mudanças aqui Enfrentei o Manus E a única coisa Que eu percebi bem diferente Aqui nesse mod Foi um pequeno detalhe Depois de matar o Manus Apareceu a Dusk normal Só que apareceu um portal Como se fosse pra entrar na DLC Coisa que não aparece no jogo original E me levou Pra New London Ruins de volta Ou seja O jogo tá me dando uma indireta Que a gente tem que continuar indo em London Ruins Provavelmente Ou sei lá Eu vou continuar aqui Vamos descer essa água aí Me falaram que a gente tem que Dar descarga nessa cidade E vamos fazer isso agora Então Indo em London Ruins Mesma coisa de sempre Aquela parte inicial Sem inimigos Nem nada E assim encontrei o Igward E agora que eu estava com o Lorde Vessel Ele me deu aqui Pra gente abrir ali em New London Então a gente foi Abriu E sim Revaluamos o mapa E foi aí que os inimigos Ressuscitaram Apareceu novamente os fantasmas Inclusive apareceu os fantasmas Nos mesmos lugares do jogo original Assim Até na parte de cima Que não estava aparecendo antes Eles agora aparecem Então Ressuscitamos o fantasma do mapa inteiro Agora o mapa voltou ao nível Que era pra ser Bem Uma coisa interessante É que eu não encontrei Dark Wraiths aqui Com exceção de um E fora isso Não tinha mais nada Muito estranho Provavelmente eles vão estar Em algum outro lugar E eu não faço ideia Uma coisa legal É que eu encontrei uma gárgula Só que uma gárgula fantasma Mano Então tipo Alguma gárgula morreu Sorterrada naquele local Virou fantasma E você luta Como se fosse um inimigo comum Achei Genial Fora isso Enfrentei aqueles inimigos Gosmento Que por sinal Estava lá pra frente E o interessante É que eu encontrei Minha primeira Fire Keeper Soul Parece que tem outras Fire Keeper Souls Que eu provavelmente Passei direto E eu vou tentar Buscá-las depois Mas nesse caso Foi a primeira Que eu encontrei Coisa interessante É que junto com a Fire Keeper Soul Tinha uma bom Fire Eu fui todo feliz Achando que poderia Me sentar Descansar um pouquinho Porém não Essa Bonfire aí Tava desativada Mostrando né Que provavelmente A Fire Keeper Que cuidava daquela Bonfire Morreu e desativou a Bonfire Igual acontece no game Achei da hora Isso E ficou interessante No nível de história Que se você mata Uma Fire Keeper Você desativa A Bonfire Que ela cuida E alguém matou Provavelmente A inundação Matou aquela Fire Keeper Ali E a Bonfire Ficou desativada Mas com essa atenção Agora a gente pode reforçar O nosso Exit dos Flash Que finalmente Já estamos quase no final do jogo Eu não reforcei Nem pra mais uma Essa desgraça E durante a minha Expedição Nesse local Maravilhoso Pra passar as férias Eu encontrei O Dark Moon Sounds Ring E muito provavelmente Esse anel aqui É o que vai fazer Eu ir deixando o mundo escura Eu não sei se é ele ainda Então vamos continuar explorando Não sei se é um aqui Ou se é esse anel Eu não lembro Me falaram que era algo do tipo E aqui está o único Dark Reef Que eu encontrei nesse game E ele está na versão fantasma Bem bizonho Faz até um pouco de sentido Porque os Dark Reefs É engraçado Eles ficam inundados lá E não morrem Eles ficam de boa E aqui não Esse Dark Reef por algum motivo Faleceu E virou um fantasma Mas é a mesma coisa Só é um fantasma E bem Eu acho que esse anel Realmente é o que eu tenho que usar Lá no London E eu só vou voltar pra cá Depois Então vamos ver né Eu estava aqui perto do abismo Eu falei Vamos dar uma volta Vamos ver se dá pra pisar ali Eu não tenho o anel do abismo ainda Que a gente pega Enfrentando o Sith Então eu falei Talvez seja diferente Talvez possa funcionar Não funcionou não Eu morri Então vamos voltar Para a cidade dos deuses Para a cidade dos deuses Anor Londo E agora vamos fazer Realmente uma bagunça Destruir Acabar com essa cidade E deixar ela na escuridão Então eu cheguei Lá na sala Da Guinevere E nada Então a sala da Guinevere Eu tenho que usar A chave aqui Então provavelmente Esse anel Serve lá no Gwyndole Vamos lá Voltando pro Gwyndole E na hora exata Que eu equipei o anel Automaticamente Aquela parede ilusória No jogo original Que você bate Ela abre Abriu pra gente Usando o anel E agora sim A gente pode enfrentar O Gwyndole Que é o que a gente vai fazer Ok A boss fight dele É a boss fight dele Realmente padrão já Entretanto É mais difícil Porque Todas as armadilhas Do jogo Você toma um hit Ali Mas nenhuma dessas armadilhas Nenhuma dessas traps Tem HP Essa única trap Que tem HP É o Gwyndole Então Mas fora isso Foi tranquilo E derrotando ele Ele dropou Uma aqui E eu acho que finalmente Isso aqui deve ser Pra abrir lá A sala lá de cima Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Deve ser isso Vambora Ah e antes Inclusive Depois que eu matei O Gwyndole Lá na sala ali dele Você poderia ter acesso Aquele hallzinho Ela tá bloqueada Por uma névoa E fala que tem uma magia Protegendo ela Então eu acho Que a gente vai conseguir Abrir isso aqui Depois que a gente Deixar no lundo escuro Não sei É um palpite Mas é o único motivo A única coisa Que pode ativar isso aqui Então vamos voltar Para a nossa linda E maravilhosa O waifu E a chave abriu a porta Porém pra minha tristeza Não tinha Gwynevere mais Tava Como se ela já tivesse sido Morta Você Morta entre aspas né Quando você destrói A ilusão dela E entrando ali Foi ativado Finalmente Anulondor Totalmente escura E eu fiquei triste Não pela escuridão E sim por não poder ver A Gwynevere Mas enfim Agora ocorreu uma mudança Bem drástica aqui E eu não falo Só porque ficou de noite E sim porque mudou Coisas do que O jogo original Primeiro quando a gente Transforma Anulondor Viraram meus amigos Então eles não me atacam Nenhum Silver Knight Vai me atacar Nenhum gigante Me ataca Eles só atacam Os Dark Crafts Que é interessante Eu quase meio que passei mal Porque eu tava voltando No caminho ali Pra parte inicial E eles estavam quase Matando o ferreiro gigante Eu fui muito puto Pra cima daquele Dark Crafts E aí eu consegui salvar o ferreiro Se você não tomar cuidado O ferreiro vai morrer Porque eles tiram o HP Do ferreiro bem rápido Depois de uma explorada Anulondor A única coisa realmente Que apareceram de novo Foram os Dark Crafts Que lutam com os inimigos Do mapa Eu também não posso Teleportar Eu não posso usar o warp Da fogueira Fala que está bloqueada Por alguma magia Então muito provavelmente Eu tenho que voltar Pra aquela névoa lá É o único motivo Pra conseguir sair desse local Então vamos voltar novamente Pra sala da Gwyndolin E ver se aquela névoa Que tava bloqueada Agora tá liberada Pra gente poder Acessar A vontade Itcharam Sim cara A névoa está aberta Pra gente poder entrar E cara Uma das melhores coisas Que aconteceu nesse mod Até agora O chefe novo Tem um novo chefe No jogo E é um chefe Que é excluído Que tava nos arquivos Do jogo Eu já falei Pra quem não conhece Que tá nos arquivos Dentro do Dark Souls Mas ele foi excluído E esse mod conseguiu Resgatar esse chefe De volta Colocar movimentos Em uma boss fight Bem legal Até por sinal Tá O chefe em questão É o Príncipe Joel Esse chefe Ele foi um pouco alterado Da versão original Porque a versão original Ele tem uma armadura Dourada Aqui ele tem uma armadura Igual dos Dark Crafts E isso vai ser explicado Um pouquinho mais pra frente Mas vamos falar um pouquinho Desse chefe Já que é um chefe novo Eu vou explicar mais dele Pra vocês aqui Ele tem os padrões De ataque dele Não é variedade gigante Padrão Mas é interessante No início da luta Ele vai te atacar Com golpes de espada Alguns golpes Que ele dá uma rodada E vai pra trás Com a espada Ou um ataque Muito forte Com a espada Que ele leva um tempinho Pra carregar Esse golpe Dá bastante dano E um pouquinho Depois ali Da metade do HP dele Ele começa a mudar Um pouquinho Algumas coisas só Primeiro que ele Faz um poder Que ele bate no chão E explode Tudo ao redor dele É o momento Que você vai ter Que se afastar Tem um tempo Certo ali Tem um tempo O que é o pior Pra mim É que ele te pega Igual um Darkraft Mesmo faz Quando ele pega Você suga a humanidade Só que dessa vez Ele te pega ali no alto E te dá um dano massivo Eu perdi A 60% Mais ou menos Do meu HP E teve uma hora Que eu tava com o HP Meio que na metade Eu tomei hitkill Então É bem forte esse golpe E ele é um pouco Chatinho de você prever Às vezes você tá ali Atacando E você não consegue prever Mas fora isso Esses são os padrões dele E ele é mais ou menos Desafiador Mas ao mesmo tempo Ele não é tão difícil Porque os ataques básicos dele Parece que é fácil dele errar Ele meio que parece Que passa por cima de você É engraçado Eu achei a melhor estratégia De lutar com ele Com o escudão levantado E defendendo E rodeando ele por trás E atacando Foi o melhor jeito De esquivar ali Dos golpes Da espada dele E os golpes Fortes que ele dá da espada E sempre me afastar Nesses ataques ali Que ele te suga Ou que ele bate no chão Mas é bem legal Essa boss fight Eu gostei muito Desse chefe excluído aí Adicionado Pra mim agora Foi o ouro O diamante Dessa DLC A melhor coisa Que aconteceu até agora DLC não Mod É quase a mesma coisa Então quando eu matei ele Ele dropou um tal De Ashen Ring Eu ainda não sei Pra que eu vou usar esse anel Mas vamos descobrir E ele dropou a alma dele Que inclusive A alma dele Explica um pouquinho Da lore Desse chefe ali Em torno da DLC Que é interessante Fala que ele é rei Dos Dark Crafts E parece que ele tinha Um caso Um romance Com a Gwyneva Mas parece que Gwyn Não gostava disso Então por algum motivo Ele foi e atacou Agora decidiu atacar Anulondon Talvez em vingança A Gwyn Ou algo do tipo Mas foi bem interessante Entender o motivo Dos Dark Crafts Estar ali mais ou menos Porque o rei deles Tem uma relação Com a deusa De Anulondon Inclusive na volta Eu peguei aqui Que tava no Dark Craft Que fica ali no corredor Antes de você matar o chefe E essa aqui Provavelmente Liberta Aquela versão Desse chefe Eu não sei se é ele De novo Que tá lá na cela Eu acho que ele não vai Tá lá mais lá Mas eu vou voltar lá depois Lá em Asile Lembra que eu tentei Abrir aquela cela E eu não conseguia Então provavelmente Essa chave vai pra lá É a única explicação De acordo com a descrição dela E parece que Anulondon Escura agora Tem um efeito Que me lembrou muito Depois que você mata A aranha lá em Bloodborne Quando a lua sangrenta Vai no céu Muitas coisas no jogo No Bloodborne Se alteram E quando a ilusão De Anulondon É destruída Muitas coisas Parece que vão começar A se alterar Aqui no mod E a primeira coisa Que eu percebi É que eu ia lá Pro caminho Ver lá Se eu conseguia Voltar E ver se o Sith Estava lá Só que Lembra daquele chefe Que tem o stand Lá do Jojo Aquele chefe Que é um Titanite Demon Que foi transformado No chefe Ele ressuscitou Então eu acredito Que muitos Ou todos Talvez Chefes Ressuscitaram Só que eles estão Muito absurdo de forte Cara Tipo Tá muito forte mesmo Eu consegui Por cagada Atingir a segunda fase Dele E um detalhe É que agora Eles transformam Parecido em Red Phantoms Eles ficam vermelhos Pelo menos Esse chefe aqui Foi isso Tipo A mão do Manus No último capítulo E eles ficam Muito mais fortes Cara Eles dão Tipo O dano dele Tira quase Meu HP inteiro Então tá bem Bem overpower Então eu acho Que não é o momento De eu lutar Com esses chefes Agora Só que pra eu ir Pro Sith Eu vou ter que Dar uma volta Lá por trás Lá por onde tem O Ravel Pra eu conseguir Chegar no Sith Porque eu não sei Se eu vou conseguir matar Esse Titanite Demon Agora Ele tá bem forte Ainda mais nessa versão Red Phantom Dele E bem Eu acho que essa aventura Foi bem legal Por esse capítulo No próximo Eu vou tentar Ir pro Sith E vou ver se muda Alguma coisa Se adiciona Alguma coisa Qualquer coisa Se alguém souber O que esse anel faz Que eu ganhei Desse rei Deletado Me avisem aí Senão Eu não sei O que eu vou fazer Vou ter que sair andando Procurando Mas Por esse vídeo é isso Muito obrigado Pela atenção de vocês Muito obrigado Pelo feedback positivo Deixa seu like Ativa o sininho Até o próximo vídeo De Daughters of Ash E fui